Tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica e hoje nós estamos iniciando uma semana com aula sobre CLP, que é CLP, um controlador lógico programável, um computador industrial capaz de fazer várias e várias coisas com automação. Então hoje, dia 3 de fevereiro de 2020, inicia-se a semana do CLP, uma semana gratuita sobre aulas de CLP e vai até dia 7 agora, ou seja, sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020 também. Então todos os dias, até o dia 7, às 19 horas, estaremos disponibilizando aqui no canal Ser Eletricista uma aula nova só para você, tá? Essa aula vai ser dividida em partes para que não fique muito grande e você possa acompanhar essa aula rica em informações que vai trazer muito resultado para você, profissional da elétrica. E outra, nós temos também um presente para você. Abaixo aqui na descrição do vídeo tem o link para você fazer o download da sua apostila, do seu e-book gratuito de CLP, para você acompanhar a nossa aula, tá bom? Então vem comigo, vamos estudar um pouco sobre essa matéria maravilhosa. Então, meus queridos alunos e alunas, de repente a primeira experiência que vocês estão tendo com CLP, tá? Vocês olhando para esse dispositivo aqui que tem diversos contatos, né? Diversos bornes e teclas e outras coisas pode parecer algo um pouco assustador, mas ao longo da aula vocês vão tendo uma experiência muito gostosa com esse dispositivo e vão entender que ele é fácil, muito fácil de se instalar, de criar as linguagens de programação, de botar ele para rodar, tá? Esse é um dispositivo eletrônico, tem componentes eletrônicos e como todo dispositivo eletrônico, ele precisa de um certo cuidado, tá? Então a primeira coisa que você precisa entender dele, ele deve ser montado verticalmente. Então você não pode montar o CLP deitado, né? Vocês estão vendo ele deitado em uma bancada de estudos. Então, está plano, aqui é uma mesa, tem uma parte de proteção e ele está deitado. Você não pode montar ele dessa forma, né? Ele tem que ser montado verticalmente, ou seja, em pé. Exatamente como um disjuntor no trilho, né? Ele não pode ser assim, tem que ser assim, em pé. Então a primeira coisa que você precisa saber dele. Segunda coisa que você precisa saber dele é que você não pode colocar ele em qualquer nível de temperatura. No mínimo, a temperatura mínima aí de menos 20 graus e a máxima de 55 graus Celsius, né? Você tem que evitar instalar ele perto de fontes geradoras de calor, equipamentos que produzam muito calor. Você deve evitar instalar ele em ambientes úmidos. Você deve evitar expor ele diretamente a luz solar, a óleo, a graxa, gás, contato com líquidos corrosivos, né? Contato com poeira, contatos aí com altas interferências eletromagnéticas, AM, né? Você deve evitar. Evitar também instalar ele em dispositivos que tenham vibração excessiva. Ah, você instala ele em uma máquina e a máquina vibra muito. Você deve evitar. Se você tiver que instalar ele e a máquina vibra muito, você deve instalar ele em um painel um pouco longe da máquina, para que ele não receba essa vibração. Se não for possível, você deve instalar aí um dispositivo de montagem anti-vibração, que vai ser como se fosse uma pequena borracha instalada e ele vai em cima. Para que a vibração não possa chegar nele em níveis excessivos a ponto de danificar os seus componentes. Ele é eletrônico, tem componentes eletrônicos, tá? Então, essas são as primeiras preocupações que você deve ter. Após isso, são as preocupações de alimentação desse dispositivo. Cada CLP tem uma característica, cada modelo, cada marca, cada fabricante, tá? A WEG, esse CLICK02, você sempre precisa observar a alimentação dele. Aqui em cima, vocês podem observar na alimentação dele, em cima aqui, ó. Já está aqui, ó. DC24V. Ele é alimentado em 24V em corrente contínua. Não é alternada, é contínua. E aqui, você pode ver que tem um mais e um menos. Você insere, tem que ser chave de borne, né? Você insere a chave de borne para abrir anti-horário e apertar horário. Você pode ver que o borne, esse parafuso, vai apertar o cabo que é inserido aqui, ó. Então, aqui estão os parafusos e aqui estão os contatos onde os cabos são inseridos. A mesma coisa embaixo. Aqui, você vê duas entradas e aqui você vê os pares de parafusos para apertar. Então, está aqui, ó. DC24V. Você tem mais e menos. Por quê? Porque na corrente contínua, você deve respeitar a polaridade. Então, é óbvio que eu vou colocar o cabo negativo aqui no menos e o positivo no mais. E aí, é interessante a gente respeitar as cores, né? O menos aí, o negativo, a gente coloca um cabo preto e o positivo no mais, você coloca um cabo vermelho. Está aqui, ó. Até 24V. Então, o modelo da Clique 02 da VEC, que é o modelo que a gente vai utilizar no curso. Ele tem alimentação. Você pode comprar o modelo com 12V em corrente contínua. 24V sem corrente contínua. Por que a gente está utilizando esse modelo? Porque o CLP é interessante você usar ele em corrente contínua para poder manter ele normatizado dentro da NR12, tá? Então, a NR12 vai tratar diretamente da parte de segurança dos equipamentos e máquinas, das indústrias. E é interessante que a parte de comando, a parte do dispositivo, tudo isso seja integrado já em extra baixa tensão. É, no caso, em 24V. Então, a gente manteve aí essa questão das normas. Então, você pode comprar ele em 12V em 24V. Por que 24V? A gente não comprou 12V. Porque 24V você acha a maior quantidade de contatores aí com bobina de 24V. Ou você pode comprar ele em corrente alternada, de 110V a 220V, tá? De 50 a 60Hz. Você pode comprar ele com 110V, ou inserir 127V, ou 220V, pode. Só que aí entra a questão. Você vai comandar ele com essa parte aí. E não é legal, tá? Não é legal porque daí as máquinas vão receber a parte de comando também em tensão alternada. Não é legal em corrente alternada.